Olá, tudo bem? Vou dar uma dica como se instala esse armário superior para banheiro. Eu utilizo essa cantoneira, ela é bem reforçada, depois ela vai a uma capa branca que dá o acabamento. Então é só colocar três parafusinhos de 16 milímetros, 4 por 16. Agora aqui o furo com martelete, com a broca 8. Aqui como eu fui com a broca de 2 milímetros, devido ao MDF aqui, eu não sei se na hora que fura, ele contrai um pouquinho, eu não sei o que acontece. Eu sei que na hora de colocar a bucha, dá maior dificuldade. A bucha não entra. Ela quer até abrir, mas não entra. Aí o que tem que fazer? Você pegar uma broca de 8 milímetros, para madeira, e dar só uma ajustadinha aqui. Faz esse movimento, só na MDF, na parede não, senão a bucha vai entrar frouxa. Agora é só bater aqui. Se caso ela não quiser entrar, ela abrir um pouquinho, é só pegar o alicate, eu vou colocar aqui nela, e bater aí que ela entra, tá? Fácil e prático. Agora é só para afusar aqui. Um armário desse tamanho, uma cantoneira aqui, uma em cima, e outra aqui, três cantoneiras é o suficiente. Não precisa mais que isso. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Toda terça e sexta-feira, às 19 horas, eu trago vídeo sobre essa área maravilhosa que se chama Marcenaria. Dê o seu like, faça os comentários e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.